E aí pessoal, estou aqui para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos, 207 vitórias, 1 empate, 100 derrotas por enquanto e 2054 de rating. Começamos agora a caminhada para chegar no 2100. Vou lançar o desafio mais uma vez, mas antes disso não esquece daquele like, daquele joinha que é bem importante e considere também se inscrever no canal. Vamos lá! Aliás, faz tempo que eu não faço propaganda dos meus cursos. É que eu não estou jogando as aberturas do meu curso. Talvez de brancas eu vou jogar o Gambito da Dama. Aí eu falo para você, vou de brancas agora, eu fui duas de pretas seguidas. Vamos de brancas. Então eu vou jogar o Peão Dama e você pode ter... Olha só! Você tem três opções de cursos que eu já lancei, que é Gambito da Dama de Branca, Sistema Alômbro de Brancas e Siciliana de Pretas. O link está na descrição desse e de todos os vídeos. Vou falar um pouco mais do curso para vocês já já. Vou jogar C4, sendo fiel aqui ao repertório de Gambito da Dama. E ele jogou D por C4, que é o Gambito de Dama Aceito, que eu cubro também no curso. Então o curso a gente... faz um tempo que eu não olho. A gente deve estar com 1700 alunos já nesses três cursos. Dois que eu lancei em 2019 e o último que eu lancei no começo desse ano, em 2023. Então são dois cursos para jogar de brancas. Esse Número da Dama eu lancei em 2019, mas continua sendo bem legal, bem útil, mesmo que fazem quatro anos já. Quase quatro anos. Porque ele é bem direcionado a um nível de jogo mais ou menos a partir de 900 de rating, mais ou menos. Até uns 1700, 1800. Mas que isso pode até ser, mas acho que vai ser muito básico já. É um vídeo com duas horas de conteúdo, você pode clicar aqui no link da página do curso e ver a primeira aula para ver o que você acha. Introdução, de graça, claro. Aí você considera ver se você tem interesse em comprar o curso. A gente tem um grupo no WhatsApp também com os alunos do grupo, do curso. Não com todos os alunos, claro, mas com mais de 300 pessoas no grupo. Está quase 350, acho. E a gente tem até um torneio semanal entre os alunos do curso e rola também bastante com o Arsio Bexadrez o tempo inteiro lá. Recomendo jogar E3 aqui. Vou mostrar até uma armadilha que eu mostro no curso. Eu jogo E3. Agora, eu joguei E4 num torneio presencial recente. O E3 tem uma armadilha. Eu não vou jogar aqui, que é um lance normal, claro. Ele não vai cair na armadilha. Eu vou jogar o cavalo F3 normal, vai. Linha normal. Então, como é que é esse curso? Eu mostro principalmente como que os jogadores na faixa de 1.000, 1.200, 1.500 jogam na internet. Qual que é a resposta mais comum nessa faixa de rating? Eu não vou mostrar partidas do Carlsen, do Kasparov, do Karuana, de quem for. Isso aí, no último capítulo, às vezes tem algumas partes dessa referência. Mas eu não quero preparar você para jogar o candidatos. Gostaria, tá? Mas eu quero preparar você para subir o seu rating online e você atravessar os passos da evolução. Então, eu foco bastante em como você vai explorar os adversários do seu nível. Por isso que eu falo que é mais ou menos a partir de 1.000 de rating. Se você tiver menos que isso, talvez seja um pouco avançado. Não é avançado, né? Um pouco curso, tá? Mas se você tiver, sei lá, 500 de rating, eu recomendaria você ver outras coisas primeiro. E se você tem mais de 1.800, 2.000 de rating, vai ser muito básico para você o curso. Ele jogou B5 e eu vou jogar A4 aqui. Para já criar um desconforto aqui na Lada Dama para ele. É uma linha interessante esse B5. Tem umas partidas com esse lance aí. C6. Não sei bem a teoria aqui. E4, será? Porque ele não tem visto B7 tão fácil. Mas é E6, né? E5. Eu sinto que E3 é um pouco passivo aqui, mas é bom jogar. Estou com medo dele fazer A6 e segurar o peão a mais. Talvez G3 faça interessante. Jogou lá. Eu posso recuperar o peão aqui já. Eu vou tomar em B5. Não, eu vou jogar B3 primeiro, vai. Vou contestar aqui. Essa lá da Dama dele. Porque eu quero recuperar o peão. E se ele tomar aqui, eu tomo aqui, recupero o peão, porque eu vou acabar tomando esse peão em B3 também. E se ele tomar aqui, aí fica horrível para ele, né? Toma até bis para o C4 aqui, dá uma B3, toca aqui, ameaça ali. Ou até B para o C4, no último caso. Então, me surpreende ele estar pensando aqui, porque ele tem 2040. A gente está no lance 6, tudo bem. Mas, achei que ele poderia saber um pouquinho, pelo menos esse padrão, né? Que ele tem que tomar aqui. É, aí ele já viajou. Bis para a 6. Ele tem que tomar aqui e devolver o peão. Toma, toma, toma. É, já está quase meio estranho para ele aqui. Não, talvez tomar aqui, tomar aqui, cavalo F6, sei lá. Não sei, pode que ele jogou uma ordem estranha já. Bis para a 6 tem cara de ser muito ruim esse lance. Defende o peão. Mas isso aqui está muito suspeito. Eu já tenho um golpe legal aqui. Nossa, vai, nossa senhora. Vai cair a casa para ele de um jeito aqui. Meu Deus, esse lance é muito feio, né? Eu posso, poderia jogar muito simples B para o C4. B para o C4 e, não sei, dama C2 para recuperar o peão. Aí seria o feijão com arroz, né? Mas esse lance aqui é destruidor, eu acho, imediatamente. Porque eu tomo aqui. Se ele tomar de bispo, o peão toma, recuperei o peão. Estou com uma vantagem enorme. Ele vai tomar de peão, ele vai levar um golpe aqui. Ele vai tomar de peão. Aí eu jogo B para o C4. E quando ele jogar B para o C4, eu tenho um golpe ganhador aí que eu não vou falar. Você vai dar um pause no vídeo agora. Ou não vai dar, né? Mas você pode dar um pause no vídeo agora e pensar antes de eu falar o lance. Então, peão toma, peão toma, peão toma, peão toma. Eu tenho um golpe que ganha muito material. Nossa senhora, vai acabar a partida rápido se ele entrar nisso. Então, eu vou tomar aqui. E você pode ir pensando, né? Eu vou avançar um pouco aqui o lance. Eu vou tomar aqui. Ele vai levar o golpe agora. Se você não viu antes, eu acho que você vai ver agora. Você está desconfiando? Já não. Porque assim, ele está muito mal desenvolvido. E essa diagonal aqui é um problemaço para ele. Então, a gente começa a caçar aqui os lances. Dama A4 é possível? É, mas aí Dama D7, ele sobrevive um pouco pelo menos, né? Também está muito ruim, né? Eu poderia jogar o muito sólido bispo para o C4, bispo para o C4 e Dama A4 para pegar o peão. É um golpe, recupera o peão. Estou muito melhor também, mas não ganha como o lance correto aqui, que é torre por A6, que ele vai ter que abandonar. Nossa senhora, é muito rápido aqui. Cheque agora, né? Esse é o problema. Dama D7. Única. E agora Dama por A6. Eu estou ameaçando esse, esse. Talvez torre B8, porque toca no cavalo, atrasa um pouco o meu ataque. Ah, mas eu tenho o Cavale 5. Ai, Dama B7. É, talvez esse dure uns lances, né? Sei lá. Cavalo C3, e pelo menos eu não estou ameaçando mais a cravada quando eu estou lá em C4. Mas eu já tenho uma vantagem material enorme aqui, duas por uma, né? Eu tenho o quê? Cinco peões, ele tem seis. Materialmente está igual agora, que é um absurdo, né? Porque eu tenho uma vantagem muito grande, eu tenho duas por uma. Eu vou ficar com o peão a mais agora, com um ponto a mais, né? Porque eu vou ter Cavale e Bispo contra a torre. Mas o rei dele está em uma situação deplorável aqui. Cavale 5, Dama quase ganha já, né? Mas se você é 4, não tem como não jogar, né? Se ele der cheque aqui, eu posso fazer até Rei E2. Jogou esse. Agora Cavale 5, talvez? Aí, Dama B7. Ele está se aguentando até, né? Por uns lances. Rock, ele toma o cavalo mesmo. Não posso sacrificar o cavalo, né? Cavale 5, Dama C7. Sei lá, eu... Bispo B5, cheque. Rei vai para algum lugar esquisito, né? É que aqui, Dama B7, então... Ah, e Dama A4, né? Tá, eu vou jogar Cavale 5, então. Ele não pode tomar o cavalo, que eu tomo ali. Bom, ele pode tomar minha torre aqui, mas ele vai levar mate ali de 10 maneiras diferentes, né? É, aqui eu quero fazer Dama A4, cheque no próximo. Bem melhor que Bispo B5, até. Tipo, Dama C7, Dama A4 aqui. Depois eu vou desenvolver, ele vai seguir levando a ataque. Tem um duplo em CC. Ah, não, já ganha direto, né? Dama A4. Dama B7, Dama A4 já ganha a torre. Aqui na hora, né? É inteligente o lance dele. Tenta trocar as damas. Esse final tá muito ganho também. Mas aqui eu vou jogar Dama A4, cheque. E eu vou ter um cheque aqui, pegando a torre dele, né? Isso se ele não levar mate, né? Tipo, Bispo A3 aqui. Tipo, Re7 ainda. Bispo A3, ReF6. Mas virou festa, né? Cavalo D7, cheque eu tenho, né? É engraçada a posição, né? Esse lá, cavalo D7. Rei... Rei G5. Ah, eu vou ter que jogar essa linha, né? Se vocês me perdoem, eu vou ter que jogar essa posição aqui. Rock é um lance... Ah, eu vou fazer Rock. Não, Rock é destruidor aqui, né? Porque ameaça todos os lances, né? Possíveis e imagináveis. Esse é um lance muito agradável de fazer. Vou fazer o Rock aqui. Se ele tomar meu cavalo, Bispo A3 ganha a Dama. E se ReF6 duplo, né? Sei lá. Não tem como eu não fazer o Rock aqui, né? Deixa o Rei em segurança. E essa dica é muito importante. É uma dica que o Kasparov fazia muito nas partidas dele. Antes de você ir para o ataque, aquele ataque final, assim, para decidir a partida, bota o teu Rei em segurança. Muitos jogadores de ataque têm esse senso de defender o Rei. Parece contraditório, né? Porque você fala, pô, o cara que é agressivo, ele vai na loucura, ele só quer atacar, ele deixa o Rei dele mal. Não, não é isso. O cara que ataca sabe que ele não quer levar ataque, né? Então ele cria um instinto para deixar o Rei dele em segurança. E aí sim, assim que possível, começar a atacar o Rei adversário. Jogou o Rei F6, talvez seja menos pior no momento, mas eu tenho o cavalo D7 aqui, cheque, né? Ele vai ter que continuar a peregrinação dele. Ah, cavalo C3 talvez seja melhor, né? Porque o Rei não tem casa aqui. Aí eu vou jogar o cavalo C3. Se bem que eu não estou ameaçando esse, né? Eu esqueci que ele está controlado. É, cheque pegava a torre já, mas vamos tentar aplicar o mate aqui. O cavalo em E5 limita bem, né, o Rei dele. Muito sem esperança o Rei dele, né? Não sei bem como é que seria o meu ataque aqui. Porque o cavalo E4 não pode. É, cavalo D7, sei lá. Eu não queria tomar a torre porque dá uma escondida no Rei dele. Jogou a torre D8. Talvez dê uma C2 agora, né? Para preparar o cavalo E4. Ele está bem perdido. Está bem G6, né? Pode ser que eu estou atacando mais ou menos. É que está tão perdido, né? Eu acho que eu não ataquei bem. Esqueci desse. Eu vou jogar F4 agora. Nossa, eu vou ser criticado, hein? É que segue muito ganho, mas vou ser bem criticado pelo Stockfish aqui. Ele vai esconder o Rei em G7. Nossa, eu tinha duplo antes. Meu Deus, o que eu fiz? Estou quase jogando F5 aqui. Ah, eu vou jogar F5. Vou explodir o Rei dele. O peão toma. E eu estava pensando em jogar a torre por F5. Não, mas aí eu tomo em F7, né? Aplicando duplo. Eu me descordei um pouco por um lance, né? Porque o Bispo está solto aqui. Tipo, torre C8, né? Ah, da boca eu estou me entortando aqui. Nossa, eu joguei mal, hein? Os últimos lances. Então, esse 8 é bom, porque cavalo H8 ele toma agora, né? E dama D3, ele começa a incomodar ali. Eu vou jogar dama D3. Ah, não. Aí estou indo para o C4. Meu Deus, estou levando golpe aqui. Está caindo o cavalo. Vou ter que voltar o cavalo para o E5. Caraca, um dos piores ataques que o xadrez já viu na história, né? Meu Deus. O reino dele estava em F6, né? Caramba, ataquei como... Uma... Senhora de 95 anos, né? Cavalo F6. Tenho com vontade de jogar torre para F5 aqui. Eu vou jogar E4 mesmo, sei lá. Me dá um certo medo esse lance, porque desestabiliza aqui, né? E o reino dele está mais ou menos inalcançável por uns lances, né? Ele está se defendendo até. Não consigo nem dar um check aqui, né? Ele está um cedo. E eu estou com as peças meio soltas aqui. Daqui a pouco eu não sei não, hein? Como é que está? É que minha ameaça é chata aqui, né? E dama B6 eu tiro o bis P3. Que parece bem firme, né? Me dá medo só esse peão caindo, né? Porque aí cai o cavalo junto, se ele conseguir tomar de dama. Mas acho que ele não tem como ameaçar esse peão. Dama B4, talvez. Nossa, que desastre o que eu fiz aqui, meu Deus. Bom, tem que estar... Imagina que esteja bem ganho ainda, né? Não sei. É, tem que estar bem ganho ainda. Olha o que ele vai fazer. 4 minutos e 40 para ele. 2 e 25 aqui para mim. Confiança para eu ganhar essa partida. Está altíssima ainda. Na casa dos 95%. Jogou a dama B4. Ah, bispo G5 agora, né? Torre C4 eu tomo. Tomo o check. Pega a dama, né? Tá bom. Esse aqui é o que eu já queria fazer, né? Porque bota mais uma peça na cabeça dele. E defende essa ameaça principal, né? Que era torre para o C4. E aí cavalo toma. Eu tenho o quê? Eu tenho duas por uma ainda, né? É. E aí está chegando por F5 aqui. Agora eu estou tomando também cavalo D5 duplo. Bispo P7, talvez. Aí acho que eu tomo, né? Jogou lá. Meu Deus, que ataque. Quanta incompetência, né? Bispo F6, Bispo F6. Cavalo D5. Como é que é isso? Está bom, né? Esse lance. Eu sigo duas por uma. Agora eu estou tomando aqui, estou tomando aqui. Acho que ele não tem como ameaçar esse peão, né? Dama B6 não pode. Dama D2 não pode. Dama B2 não pode. Porque se ele saísse com a dama atacando aqui, eu ia ter que fazer um lance de defesa, né? E ele está tomando aqui, tomando meu Bispo. Só que ele tem que tirar a dama. E estou aí para o C4. Eu tomo de cavalo. Está suave, né? Bispo D4. Reh1, estou com uma peça a mais. E agora eu estou tomando ali. Ah, esse eu não vi. Meu Deus do céu. Cavalo F6. Dama D4. Se eu jogar por F5, estou começando a falar com medo aqui, de verdade. Já baixou a confiança na partida aqui. Dama B2, talvez. Isso é esquisito. Esse P5, o P1 toma, né? É, agora eu me acei tomar ali. Porque agora não está caindo com o cheque, né? Mas agora eu tomo. Eu não vi Dama C5. Mas eu acho que eu vou dar mate nele. Nossa, eu não vi Dama C5. Meu Deus, ele está ameaçando a minha torre. Ainda talvez esteja ganho, né? Vou jogar E6. 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 O que eu estou fazendo? Re H6. Ah, Cavalo E3, talvez, né? Jesus Cristo. Ele quer tomar em E4, né? Dama D2, vem G5. Ah, daí Cavalo E3, talvez, né? Nossa Senhora. Eu não posso tomar torre para F5. Estou levando Dama C ou mate, né? E6. E6. É, acho que ainda está ganho. Porque eu vou ter um Cavalo F5 e Cavalo E7. Bom. Ah, Rei G7, ele pode querer fazer aqui. Jesus Cristo. O que eu vou fazer da minha vida aqui? Vou jogar torre 1. Que absurdo que eu fiz aqui. Absurdo é porra para descrever o que eu fiz, né? Ainda está super perigoso para ele, mas eu estou levando mate aqui, né? Vou fazer um H3 aqui, vai. Se torre D8, eu tenho um cheque. Eu preciso tirar meu Rei do Mate aqui primeiro, né? Parece que eu vou perder meu Cavalo, porque eu tenho um cheque aqui sempre. E eu consigo sair da cravada. Agora é cheque. E agora o Cavalo E3 vai ver ganhando. Ainda tem Dama D4, mas eu não consigo evitar. Ainda bom, tem que jogar rápido. Eu devo acabar ganhando no tempo se eu partizar também, né? Segue muito perigoso. Dama D4 aqui. Única, né? Que eu estou ameaçando esse, estraçalhando o Rei dele. Jogou lá. Vou jogar Dama B7 aqui, para não deixar o Rei dele voltar. E preparei o Cavalo G4. O Rei dele começa a se defender um pouco melhor aqui em G5, mas está muito perigoso ainda. Cavalo G4 e Dama E7, né? Na prática está muito difícil para ele ainda defender essa posição, né? Torre 8, Cavalo G4 e Dama H7. Meu Rei está mais ou menos seguro agora. Vamos começar com o cheque. E Dama H7, parece bom, né? Posso até fazer pré-move aqui, talvez. Porque Rh5 é muito pior, né? Leva mate aí, Dama H6, Dama H7. Ele ainda tem uns Torre H8 aqui. Ou Dama H8, né? Não, Torre H8 e Dama E7. Dama H8 é uma defesa decente. E aí, Dama F7, talvez. Dama C7 também, talvez. Não, sei lá. Agora eu fiquei melhor no tempo também. Tomei a ação daqui. Rê F5 e aí deve ser mate de algum jeito. Ainda não estou vendo mate. Mas eu tenho qualidade a menos aqui, só, né? Torre 6. Agora ele tirou a casa de escape, né? Rê F5, Torre F1, mate. Ele ia escapar para cá, né? Agora Torre F1, mate. Tem que entregar a Dama. E aí? O Cavalo tira essa casa, que é importante, né? Nossa Senhora! Nossa, seria uma das mais absurdas da história essa, né? É que ia jogar outro, cara. Legal, adversário! Mais uma parte aqui foi até o fim, né? Vamos ver a precisão. Vamos ver junto. 80.2 com 2 brilhantes! Nossa Senhora! Que mentira ter 2 brilhantes aqui. Mas 80 foi ok, foi esperado. Sabia que ia ser bem ruim a precisão, né? 2 brilhantes, 3 excelentes. 1 imprecisão teve de tudo aqui. 1 erro, 2 gafes. Teve todos os tipos de lances. Será que teve alguma vez já? Alguém já conseguiu, será, fazer todos os tipos de lance? Porque brilhante é muito difícil, né? E fazer brilhante, fazer gafes, chance perdida e erro junto não é fácil. Fica aí um desafio para vocês. Eu não lembro de ter visto não a parte da minha aqui. Com todas as categorias de lance, né? Foi quase. Pô, agora que ele adora me dar chance perdida, né? Dessa vez ele não me deu. Vamos ver. Então, D4, D5. C4, gambito da dama. A armadilha que eu mostro no curso é o quê? Joga E3, ameaça o peão. Se B5, A4 é um lance legal. Esse lance é muito típico. Por quê? Se jogar A6, toma aqui. Se tomar, perde a torre. Não tem como ele defender o peão B5 direito. Se ele avançar, eu pego o peão. Então, tá legal. Tipo, branco já. E se ele jogar C6, que parece que defende, eu tomo. E na hora que ele toma, dama F3. Quem fez o curso sabe. Tem essa armadilha que o pessoal cai muito. De verdade. Um nível mais baixo, claro. Mas o pessoal cai. Aqui ele jogou B5, ele não ia cair na armadilha. Tenho certeza. O negócio é que a torre está presa aqui. Ele tem que entregar um cavalo. Joguei cavalo F3. E aí, B5. A4 quebrando. Então, aqui esse lance é muito importante. Parece esquisito, né? Porque eu não desenvolvo nada. Mas ele jogou C6. E aí, E3. Já preparando um B3 aqui em algum momento. Ele jogou B7. E aí, B3. Ele fez um erro gravíssimo, né? Bispa A6. Ele tem que tentar devolver. Ah, talvez esse seja inteligente. É que o Ingenie dá. Toma, toma. Toma, toma. Devolvo o peão. Eu prefiro um pouco a posição branca. Porque o peão está isolado. O branco tem uma estrutura mais compacta. Mas está super tranquilo também para o preto. Aí, ele jogou Bispa A6. Que é um lance muito ruim. Eu tomo. Abri a minha torre. Tomo. E aqui, torre por A6. Brilhante! Olha só aí. É um lance fácil também esse, né? Cavalo A6. Dama 4. Cheque. Dama B7. Ah, Bispo C4. Ele fala que é melhor ainda. Meu Deus. Esse aqui. Esse aqui era agradável também. É duro não jogar Dama A4 pegando o cavalo. Mas esse aqui é melhor ainda. Prepara um Cavalei 5. Rock, né? E atacar o cavalo também. Dama A4 está excelente. Ele disse que não é o melhor. Mas está super ganho ainda. Dama D7. Dama A6. E6. E eu joguei Bispo para o C4. Parece que Cavalei 5 era a mais matadora. Aqui no Bic4 está ótimo. Torre B8. E aí, Cavalei 5. Dama B7. Dama 4. Cheque. Rei E7. E eu deveria perder meu título de GM, né? De conseguir deixar ele ficar em uma posição aceitável depois daqui, né? Eu tinha 4 minutos ainda. 3,50, né? E eu faço o Rock. Mais uma vez, brilhante. Esse eu acho bem mais legal que o Torre por A6. Porque o sacrifício é muito simples, né? Se ele tomar, é muito fácil de perceber. Ah, nem é Bispo A3 o lance. É Bispo A3 ganhar a dama. Ok. Só que eu jogo Dama D7 e Dama F7 mate, né? Quase mate, vai. O Rei vai ter que subir pra cá. Eu não vi isso. Mas esse aqui já ganha. Bispo A3, tomar a dama. E eu não estou levando mate, tá? Eu volto Bispo F1 depois. Ele jogou Rf6 e aqui foi um dos piores ataques que a história do xadrez já viu, né? Cavalo D7 era muito simples, né? E aqui ele manda Dama C2. Mas eu poderia tomar a Torre e ter uma peça a mais. E eu vou ganhar por ataque depois, né? Joguei esse que tá ok. Não vejo problema também. Torre D8. E agora Dama C2 eu não gostei. Ele disse que tá bom, na verdade. E aqui parece que tem outras maneiras de ganhar. Ah, Dama B5 é um lance super engraçado, né? Se ele tomar, Cavalo E4. Engraçado esse lance, né? Desvia a Dama, né? Rf5. Olha que posição linda. É G4 e F3 mate, né? Será que é bonito? Será que é brilhante aqui? Alguma coisa? Não. Não, né? Não, aqui é mate no próximo, né? Não. Ele tem que jogar rei E7 e aí... Opa, desculpa. Cavalo E4, rei E7 e aí bispa 3 cheque. Tem que dar a Torre em D6. Aí eu tomo com cheque, tomo aqui e tenho 30 peças a mais, né? Joguei Dama C2 e aí eu não vi que ele tinha G6 aqui. A gente tinha que jogar cheque e cavalo G5, né? Joguei um F4, meio desajeitado, rei G7, F5, tá bom? E ele tinha que ter tomado assim. Ele tomou assim, cavalo F7, torre C8. E aqui eu já comecei a me complicar legal, né? Cavalo G5. E esse ele toma? Cheque. Ah, tem duplo. Nossa Senhora. Esse rei F6, cheque. Que loucura, né? Dama E4, dama E4. Tá, isso aqui já era bem mais difícil, né? Eu voltei cavalo E5, tá bom? E eu comecei a estragar tudo agora. E4. Tinha Torre F5, eu falei, né? Tava com vontade de sacrificar a torre aqui. Mas aí eu achei que tava começando a ficar muito alegre, né? Aqui eu estaria com o que a menos? Nossa, eu estaria com duas peças por duas torres, né? Duas qualidades a menos. Só que o ataque é fulminante aqui. Dama G5, bispa A3, refer para F8. Difícil de perceber, porque meu rei tá meio aberto aqui também, né? Aqui. Joguei E4, que tá ok também. Dama B4, bispo G5 fino, né? Essa aqui é o que eu joguei bem nesse momento. Porque se eu tomar aqui, eu tomo. Tomo o bispo F6 lá e pego a dama, né? Com o dama C4. E aqui ele jogou bispo P7. E aqui, torre B1 era o lance para expulsar a dama. Nunca que eu ia tirar a torre daqui, né? Joguei esse, que tá ok lá. Cavalo D5. Dama D6. E aqui eu estraguei a partida com dama B2. Dama C3 era necessário. Mas esse ele toma, tomo, cheque. Cavalo E3 estabiliza de um jeito esquisito. E eu tô tomando aqui e jogando E6, tá? Óbvio que eu não vi nada disso, né? Joguei dama B2. Ainda tá bem melhor. Toma lá. Esse eu não vi. Caiu bispo. Cheque lá. Cheque lá. Eu pensei em cavalo E3 direto. Mas eu não vi sequência. Cavalo E3. Aí dama E4. Ah, cheque. Boa. Esse eu não vi. Peão toma. Mais um brilhante seria, né? E se esse, imagino que cheque, né? E aí se re F8. Cheque, cheque, mate. Usando o peão. Legal. Esse lancei em cavalo E3. Mas aí eu joguei torre 1. Finalmente eu estraguei aqui a partida. Nossa, tava muito ganho, né? Ele toma em E4. Gostei muito do H3 aqui. Ele não gosta. Mas pra mim é um lance muito bom na prática. Porque ele tá começando a me incomodar aqui. E eu preciso tirar os temas de mate aqui. E o melhor lance aqui é 0.10 de vantagem. 0.12. H3 iguala. É, não é um lance ruim. É um lance normal. Não mudou a vantagem, né? H3 tá ótimo. Torre D8. Aí sim, cheque. Cavalo E3. Aqui eu joguei razoável. Dama D4. E eu tinha que ter jogado cheque. Ah, porque eu tenho Dama B7, né? Que viagem. Ele não tem como cobrir, né? Eu não preciso evitar o Rei G7. Ele já tá evitado o Rei G7, né? Tinha que ter jogado esse. Aí quando o Rei G5, eu tenho que ver. Aí Dama C1. O Doutor disse que é bom. Aqui eu viajei, hein? A LJ4 era fácil. Dama B7 não é o melhor, mas tá ganho ainda. Ah, foi só o momento que foi bem estragada. Foi bem grande a estragada, tá? Foi só o momento. Torre D8 aí, cheque. Dama H7. Voltamos aqui ao foco. E aí ele colaborou muito, né? Tá perdido já. Mas ele colaborou com esse lance que ele tira a casa de escape do Rei, né? Cheque lá. E aí... Torre F1. Cheque mate no próximo lance. Tem que jogar Dama F2. Traz uma partida bem legal, animada aqui. Um gamito da Dama aceito por parte do nosso adversário. 2.062 de rating com 208 vitórias. Que é apenas um empate. Seguimos na caminhada aí dos 2.100. E fica a dica pra você adquirir o curso do Gamito da Dama, que tá na descrição desse e de todos os vídeos. Tem o sistema London também. Que é o mesmo espírito. Eu fiz na mesma época em 2019. A produção não tá no mesmo nível de hoje, tá? É um pouco mais... Um pouco mais primitiva a produção. Embora não era tão ruim assim em 2019. E tem um vídeo... O curso que eu lancei esse ano, em 2023. Que é a Siciliana de Pretas aí. Uma arma contra as brancas. Contra o Equado das Brancas. E o curso da Siciliana é quase o dobro da duração. Tem 3 horas e meia de curso. Em comparação, 2 horas com os outros cursos. Porque é um curso que cobre mais coisas, né? Tô falando de uma defesa contra E4, né? Pras Pretas. E também tem a última parte do curso, que ela é bem mais avançada. Então, pra quem tem um nível mais avançado, agora tem a opção de adquirir o curso e ganhar um conhecimento legal. Alguém com 2.000, 2.200, pegando os primeiros cursos, vai aprender praticamente nada. Coisa muito básica. Agora, a Siciliana, sim, eu ensino pra você ter uma preparação boa mesmo de alto nível. Tô devendo fazer algumas correções. Porque o pessoal tá jogando muito a Siciliana que eu ensinei no curso. Não por causa do meu curso. Porque ela é boa mesmo, interessante. Mas muitas partidas de alto nível estão sendo jogadas. E, enfim, é um curso mais completo da Siciliana. Mas também eu foco na parte do nível mais inicial, lá pra faixa dos 900, 800 de rating, a partir disso. Também no começo do curso da Siciliana. Ele só fica avançado, realmente, na parte mais final. É isso aí. Se você gostou dessa partida, que também foi divertida, bem confuso aqui. Gostou da análise. Não esquece de deixar aquele like. E também não esquece de se inscrever no canal. Se você é uma daquelas pessoas que assiste praticamente todos os dias. Mas, por algum motivo, não é inscrito no canal. Considere se inscrever. Que é outra maneira de aumentar o nosso engajamento aí do canal no YouTube. Valeu, pessoal. Até a semana próxima.